Em diversas situações a cefaleia está intimamente relacionada com distúrbios do sono. A enxaqueca e a fibromialgia têm em comum a deficiência de neurotransmissores como a serotonina e a adrenalina, de modo que a analgesia baseada em drogas que promovam a normalização destes dois sistemas é mais eficaz na melhora do sono. Os pacientes com cefaleia dormem menos, apresentam maior dificuldade para o início do sono e diversos despertares noturnos. Como consequência a fadiga é frequente nesses pacientes. A cefaleia que se apresenta preferencialmente de noite ou de madrugada está frequentemente relacionada a distúrbios de sono e deve ser investigada quanto à sua duração, a presença de vômitos e alterações neurológicas e hereditariedade. Pacientes com enxaqueca apresentaram mais frequentemente antecedentes pessoais de distúrbios do sono no início da vida e cólicas quando lactentes. Na idade escolar, crianças com queixas de cefaleia tensional ou enxaqueca apresentam distúrbios do sono, má qualidade do sono e presença de despertares noturnos, cochilos diurnos e o hábito de dormir com adultos. Por outro lado, pacientes com distúrbios do sono, em especial apneia, apresentam frequentemente cefaleia pela manhã ao acordar.